Pronto, então nós vamos estar resolvendo mais uma questão do Enem 2018, prova azul, questão 128. Você pode baixar essa prova aqui, as questões dela, na descrição desse vídeo, abaixo desse vídeo. Nós vamos pausar aí também, nós vamos colocar, na verdade, na tela aí o enunciado da questão, você pausa o vídeo se você quiser e dá um tempo, leia a questão para se inteirar, para poder resolver conosco. Pronto, então o principal dessa questão, é você perceber ali no enunciado, que se trata de um jogo pedagógico, onde o objetivo é o aluno acertar esses pontos, é como ele estivesse dando tiros, tiros em reta e tiros em circunferência. A arma funciona como se fosse um tiro de circunferência e um tiro em reta. E aqui estão as alternativas, que esses tiros vão alcançar se for feito em reta ou se for feito em circunferência. Então, sobrou esses pontos aí no jogo, sobrou esses cinco pontos, A, B, C, D e E. E ele quer saber qual dos tiros dos alunos vai fazer mais pontos, sendo que esse tiro tem que passar pelo ponto A e pela origem. Então, vamos analisar a primeira situação. Se um tiro foi dado em linha reta, segundo essa equação, essa primeira equação, então basta nós percebermos o seguinte, que quando o X é igual a zero, fica uma reta, né? Esse X é igual a zero. A equação de X é igual a zero, é uma reta que passa exatamente em cima do eixo Y. Ou seja, qualquer ponto aqui em cima do eixo Y, o X é zero. Então, aquela equação ali, X igual a zero, é a equação que passa em cima do eixo Y. Aí ela passa pelo ponto A e também passa pela origem, que é o que está dentro das condições aí estabelecidas neste jogo. Então, se ele vai passar pelo ponto A e pelo ponto origem, em relação à reta, quando a reta atinge um ponto, ele ganha um ponto, aquela pessoa que atirou. Então, quem atirou com essa, segundo essa descrição dessa reta aí, vai ganhar um ponto, né? Por quê? Porque passou um ponto, passou um ponto A e um ponto E. Então, quer dizer, vai ganhar dois pontos. O aluno que fez um tiro aí, segundo essa equação, ele vai fazer dois pontos. Vamos analisar a outra equação. A outra equação é Y igual a zero. Ela passa exatamente em cima do eixo X. Todo ponto em cima do eixo X, os valores de Y dele é zero. Por isso, essa equação, ela dá exatamente a equação que passa em cima do eixo X. Vai acertar o ponto C, né? Mas, está dentro do requisito da questão, que a trajetória dessa reta tem que passar pelo A. Então, na verdade, isso aqui não vai fazer nenhum ponto, né? Reta Y não vai fazer nenhum ponto, porque está fora dos requisitos da questão. Esta outra equação aqui representa uma equação da circunferência. Eu vou até colocar de uma maneira aqui diferente. Veja só. Nós podemos colocar assim, se nós quisermos. X menos zero elevado ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso aqui? Na verdade, para ficar parecido, para ficar no estilo da equação reduzida da circunferência. Essa equação reduzida da circunferência é X menos X zero ao quadrado, mais Y menos Y que ficou zero ao quadrado, tudo isso igual a R ao quadrado. Essa é a forma da equação da circunferência. Observando aqui bem, nós podemos observar que o zero, né? Ele ficou posicionado no lugar do menos X zero da equação. E que o zero aqui também ficou posicionado no lugar do YC, né? Na equação. Então, o XC da equação, o zero ficou posicionado no lugar do XC, né? E o zero também no lugar do YC. Então, nós chegamos à conclusão que o X zero, o X zero não, o XC da equação é zero. E o YC, que é o índrom do centro, também é zero. Então, o centro dessa circunferência, porque toda circunferência é muito importante se nós sabemos o centro, né? E pela design aqui da equação, nós podemos perceber que o 16 ficou embaixo do R ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 16. R é raiz de 16, R é igual a 4. Acabamos de encontrar o valor do raio igual a 4. Então, vamos analisar aqui. Se o raio é 4, ele passa pela origem dos eixos, do ponto 0, 0 é a origem dos eixos, né? O raio é 4 e passa pela origem dos eixos. Como o raio é 4, vai passar por esse ponto e vai passar por esse ponto. Então, nós vamos simular aqui, né? O pedaço da circunferência. Não vai ficar tão legal aí, porque nós estamos usando manualmente. Aqui ficou só o quarto da circunferência, que essa circunferência continua, né? Mas nós podemos observar que essa também vai fazer 0 ponto. Por que ele vai fazer 0 ponto? É... Vou colocar aqui, 0 ponto. Por que ele fez 0 ponto? Nenhum ponto. Por quê? Porque ele tem que passar pela origem, é o requisito da questão. Esse tiro tem que acertar a origem. Ele não vai acertar o índice, ele vai acertar só o ponto A e o ponto C. Vamos para a próxima aqui. Então, por enquanto, quem está ganhando aí é a letra A. Aqui nós vamos fazer o mesmo estilo. Vamos apagar esse 2 aqui, colocar um 0. Não perde nenhuma generalidade. Ele continua sendo a mesma coisa, certo? X menos 0 e X é a mesma coisa. E aqui embaixo nós vamos colocar a equação reduzida da circunferência. É Y menos Y, quanto o centro elevado ao quadrado é igual a R ao quadrado. Sendo assim, nós chegamos à conclusão que, olha só, no lugar, na posição do X do centro, ficou o 0, e na posição aqui do Y do centro, ficou o 2. Então, o X do centro é igual a 0, porque se menos X do centro é igual a 0, explicando o menos 1, aqui o X do centro é igual a 0. Aqui é o mesmo caso. Vamos explicando o menos 1, nós vamos chegar à conclusão que o Y, portanto, o centro da circunferência é composto pelos pontos 0 para X e 2 para Y. E aqui, no lugar do R ao quadrado, da equação tem o 4. Então, R é a B ao quadrado, R é o A4, R é a raiz quadrada de 4, R é igual a 2. Portanto, nós vamos analisar aqui o gráfico agora, o ponto 0 para X e 2 para Y, que é exatamente em cima aqui, aqui é o ponto E, que é exatamente em cima do ponto E, o centro, e tem o raio 2. Se tem o raio 2, vai passar por aqui, essa medida é 2, vai passar por aqui, essa medida é 2, e vai passar pela origem dos eixos. Vamos fazer uma circunferência aqui, não vai ficar um pedaço, essa circunferência, então vai ficar bem, uma circunferência que nós estamos manualmente, e essa circunferência iria continuar. Bom, essa circunferência, ela passa pelo 0, passa, passa pelo A, passa, passa pelo D, passa, passa por dois pontos fora a origem, o que a origem não conta, como um ponto, dentro dos requisitos, só conta, na verdade, aqueles valores que estão passando, a reta das circunferências, fora a origem. Então, nós vamos ter aqui, agora, nós vamos ter aqui, quantos pontos, passou no ponto B, no ponto A, só que quando é circunferência, quando o tiro, dado que a circunferência, toca em algum ponto, é dado dois pontos, então, dois pontos, dois pontos aqui, vai dar um total de quatro pontos. Vamos para a última questão, vamos colocar aqui, equação reduzida da circunferência, isso aqui é uma matéria do terceiro ano, geralmente no ensino médio, de análise combinatória, análise combinatória não, análise combinatória é análise, é geometria analítica, geometria analítica, então, vai ficar aqui, o R ao quadrado é igual a oito, certo? Então, L é igual a raiz quadrada de oito, aí nós vamos fatorar o oito, por dois dá quatro, por dois dá dois, por dois dá um, então, quem é o R? R é a raiz de dois ao quadrado, vezes dois, nós cancelamos esse dois com dois, vai ficar dois raiz de dois, esse é o raio relacionado ao último tiro, que é o tiro aí, dado por essa equação. Circulando aqui, nós vamos encontrar o centro, o centro dessa circunferência, baseado no mesmo modo que nós falamos ali em cima, vai dar que o X do Z é dois, e o Y do C é dois, certo? Então, o que acontece? O centro é composto pelos números dois e dois. Baseado nessa informação, vamos lá, o ponto dois e dois está aqui, certo? Esse vai ser o centro da circunferência, certo? E aí nós vamos fazer um quadrado aqui, por que eu vou fazer um quadrado? Só analisando esse quadrado aqui, analisando esse quadrado, tem dois aqui, dois aqui, e tem uma forma da matemática, porque aqui vai dar bem diagonal desse quadrado, espia só, espia só. A diagonal de um quadrado é L raiz, é igual a L raiz de dois, então a diagonal deste quadrado aqui, é dois raiz de dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, a raiz, o raiz, o raiz deu dois cais de dois. Então, o raiz dessa circunferência é igual a essa aqui, é igual a essa parte aqui, é igual a essa parte aqui, e é igual a essa parte aqui. Pronto, é só unir um ponto, vai passar ali pelo ponto B, vai passar aqui pelo ponto C, vai passar aqui pela origem dos eixos, e ainda vai fechar aqui. Então, veja bem, mais ou menos aqui, manualmente, nós temos uma circunferência, passando por esses quatro pontos, então, o aluno que deu o tiro, através dessa equação aqui, formou uma circunferência ali, no plano cartesiano, que vai tocar três pontos, fora a origem. Cada ponto que vai tocar, no jogo, ele vai fazer dois pontos. Então, vai dar um total de seis pontos, pontos, porque dois aqui, dois aqui, dois aqui, dá um total de seis pontos. Então, o tiro, aí, desse jogo pedagógico, que vai fazer mais pontos, conforme ele perguntou na pergunta, com base nessas informações, vamos dizer, não, passando pelo ponto A, a equação forneceria a maior pontuação. Passando pelo ponto A, qual a equação, forneceria a maior pontuação? Qual a equação, forneceria a maior pontuação? A equação que forneceria a maior pontuação, é a equação E. Pessoal, então, ficou a resposta, letra E, certo? Letra E. Pessoal, gostou aí do nosso vídeo? Foi importante para você? Dá um like para nós, dá um like aí. Se não te ajudou em nada, dá um dislike, até bom que a gente fique sabendo, para tentar melhorar nos próximos. Logo a mais aí, vai vir com a palavra de Deus, fica à vontade aí, se você quiser assistir, se não quiser, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Então teve um homem, que perguntou para Jesus, quando ele estava caminhando para Jerusalém, são poucos os que se salvam? Aí Jesus respondeu, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus está fazendo uma alerta, para mim e para você. Às vezes a gente vai levando a vida, fazendo, falhando, errando, pecando, fazendo coisas que desagradam a Deus, e nós esquecemos do risco que nós estamos correndo de perder a salvação. O que adianta viver e fazer tantas coisas nesta terra? E quando nós passarmos para a vida eterna, perder a salvação, perder a nossa alma. Não valeu de nada a gente viver aqui, se quando formos para a eternidade, ficarmos sem a presença de Deus. Então Jesus disse que são muitos que vão procurar e não vão conseguir. Então que nós possamos entrar pela própria porta estreita, que nós possamos buscar a cada dia o reino de Deus, que nós possamos buscar o Senhor Jesus todos os dias, a fim de que sejamos salvos, a fim de que possamos ser dignos de estar na eternidade com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Obrigado.